Meu nome é Favela, corre com nós ou corre de nós, dá um gás. Olha só, estamos aqui no Campão de Juquitiba e recebemos uma informação de uma fonte que o prefeito Ayres Scorsato conseguiu através de um deputado, olha só, que o estádio José Geraldo vai ser o primeiro estádio no Brasil coberto de sapé. Portanto, o estádio de Juquitiba, além da grama sintética, também vai ter a primeira cobertura de sapé do Brasil. O primeiro estádio coberto de sapé do Brasil, dando a ele a oportunidade de sediar Jogos da Copa América do ano que vem. Portanto, ano que vem, Juquitiba poderá ser sede de Jogos da Copa América, tendo assim o primeiro campo coberto de sapé, ecologicamente correto, coberto de sapé do Brasil. Ô Gaúcho, você não está vendo isso não? Você quer ser igual a Cida? Quer ser igual a Cida, Gaúcho? Não está vendo isso não, Gaúcho? Quer ser igual a Cida? Ô Gaúcho, você não quer ser igual a Polícia Coelho? Não está vendo isso não? Quer ser igual a Polícia Coelho? Não está vendo isso não, eu tomo com situações de Minocan! Eu estava sendo sangrado que eu cantava uma música para o César Márcio, mas diz Princesa, a deusa da minha ternura, ternura do meu mal vento, com seu coio quero te ver.